Minha mãe me chamou de doido ontem, porque eu disse que estava acordando as quatro e meia agora, adjantei uma hora, mas não é sobre loucura, é sobre aproveitar melhor o tempo, acho que dormir demais é prejudicial, fui dormir ontem oito e meia da noite, acordei às quatro horas da manhã, quatro e meia, tá bom, oito horas de sono, então são dez horas agora, eu já fiz 45 minutos de bike, já fiz academia, já escrevi um artigo para o blog, já gravei um material novo que eu quero começar a testar essa semana, de pequenos drops que eu vou botar no Instagram e no Facebook e no YouTube, e agora estamos indo para a reunião na obra, foi adiantado um pouquinho porque ao meio-dia a gente tem que estar lá em downtown, para a reunião com o advogado e hoje é dia de concretagem do último andar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.